Atenção! O vídeo a seguir é de cunho educativo e foi feito para documentar fatores de risco no trânsito. Não incentivamos as ações nele exibidas. Siga as regras de trânsito e suas normas de segurança. Atenção! Atenção! Vai Menei, dá a volta, dá a volta, dá a volta! Não tem registro, né? É, Nil, não há registro pra toaca aí. Apenas o número de charge aí. Pra vender pra seis dias, tem que precisar com a vermelha. Atenção! Tem que chegar aqui, tá? Tuga aqui. Tuga lá! Tuga aqui! Tuga aqui! Ficou no chão, fica no chão Ficou no chão Ficou no chão Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Ficou no chão Ficou no chão O cara ali me xingou pra cá Tá bom Tá chamando nós, chú? Chamou nós pra pincote, tá louco? Não, não, eu chamei nada não Eu chamei nada não, senhor Tô vindo a imaginação O senhor tá acompanhando O cara dos outros tá sólido e você xingando ele mostrando o dedo O cara xinga nós Parei ali Parei pra conversar com ele e fui Fui xingado, senhor Vai ser tratado como ladrão, certo? Mostra o dedo de novo Mostra o dedo aí Você mostrou o dedo Senhor Tá vindo aí pra cá Coração Olha pra mim Vou olhar e falar Vou falar Onde você mora? Não, sim, mas tá Onde você mora? Onde tem esse aqui mais que é? É de dependência O que você chamou? Eu me chamo melhor, senhor Não, 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 não Tá bom Onde você usou com o metro Eu me chamo pra você Eu tô me chamando Eu me chamando Você me chamou Não, não, não Não, não Vai sair do ajuste do encontro Tô, tô! Vá! Tão tido o meu cube! Tão tido o velhinho! O que é isso? 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 O que é? O que é isso?